Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 2 a partir do verso 22 e mantenha se possível o texto aberto porque farei algumas considerações gradativas à noite de hoje Eu li que aqui na Paraíba o Diário Oficial do Estado tem suas origens com um jornal que foi fundado em 1893 mas que em 1955 o Diário Oficial passou a circular separadamente Li também que aqui em Campina Grande o Executivo Municipal tem o seu Diário Oficial No Brasil o Diário Oficial da União remonta à época em que a coroa portuguesa transferiu-se para o Brasil Dom João VI em 1808 criou a imprensa régia do Rio de Janeiro com a finalidade de imprimir com exclusividade todos os atos normativos e administrativos oficiais do governo E desde 2017, dezembro de 2017, que o Diário Oficial do nosso país deixou de ser impresso e só pode ser acessado somente pela internet Aliás, é tanta matéria que é preciso especialista para acessar aquela grande quantidade de informações que são publicadas, que é publicada ali Isso nos diz que reinos e governos precisam informar oficialmente Precisam de um anúncio Precisam de uma proclamação oficial Por vezes, o presidente ou o ministro vem a público ou pelo rádio ou pela TV e faz um pronunciamento público É uma mensagem direta Mas, antigamente, a comunicação direta entre um governante e seu povo era frequentemente impossível Antigamente, os reis tinham os seus arautos E quem eram os arautos? Eram os emissários de um príncipe ou rei E este arauto era encarregado de fazer levar e fazer ouvir as ordens do rei Ele era um mensageiro oficial Se você for ao dicionário, você encontrará lá Este arauto é oficial do governo responsável por declarar a guerra ou de fazer proclamações Nós estamos aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos No dia de Pentecostes 50 dias após a Páscoa Quando se deu a morte de Cristo e a sua ressurreição Na época da Páscoa dos judeus 40 dias o Senhor Jesus Cristo passou aqui neste mundo ressuscitado Deu-se a sua ascensão Como é descrito, aliás, no capítulo anterior deste livro de Atos E houve uma ordem de Cristo para que eles permanecessem em Jerusalém E a igreja permaneceu ali reunida E geralmente grandes atos de intervenções de Deus São precedidos de oração fervorosa por parte da igreja E está a igreja reunida ali no dia de Pentecostes E Jerusalém novamente recebe os seus viajantes dos cantos mais remotos Ou seja, novamente a cidade está cheia Acontece um fenômeno Extraordinário Do poder do Espírito Santo de Deus Em que temos, por assim dizer Um fenômeno como se fora uma Babel ao contrário Aqueles apóstolos Que eram, na sua maioria, galileus Que eram homens simples e letrados Começam a falar em outros idiomas Em outras línguas E aqueles que vinham dos cantos mais remotos Ali podiam ouvir e entender A gramática daquilo que se falava Nas suas origens, nos seus idiomas de origem A ponto de se impressionarem com aquilo É tamanho o impacto Que aquele episódio causa Que o apóstolo Pedro se levanta Se ergue E faz uma proclamação É a primeira grande pregação apostólica Que tem, por finalidade Oferecer um sentido Do que estava a acontecer Isto diz pra nós Que o Pentecoste é ao mesmo tempo Um ponto de chegada A saber, é assim uma culminância Daquilo que vem do Antigo Testamento Chega em Cristo Que faz a promessa De enviar o Espírito Mas o Espírito, o Pentecoste É também um ponto de partida Marcando um momento novo A saber, há neste dia Continuidades, mas com progressões E subidas E agora você tem aqui Nesse texto que vamos ler A partir do verso 22 Um recorte da palavra de Pedro Empatizando A entronização do Senhor Jesus Nos versos 22 e 24 Pedro dirá As credenciais da pessoa E do ministério de Jesus Cristo A saber, Deus operava nele Por meio dele E em favor dele Diz assim, varões e saelitas Atendem a essas palavras Jesus o Nazareno Varão aprovado por Deus Diante de vós Com milagres, prodígios e sinais Os quais o próprio Deus realizou Por intermédio dele Entre vós Como vós mesmos sabeis Sendo este entregue Pelo determinado Designo e presciência de Deus Vós o matastes Crucificando Por mãos De Nicos O qual, porém Deus ressuscitou Rompendo Os grilhões da morte Porquanto era impossível Que fosse ele retido Pela morte O próprio Deus Realizou Por intermédio Jesus Que foi entregue Pelo designo e presciência De Deus E Deus O ressuscitou E o apóstolo Pedro dirá Agora dos versos 25 a 28 Que o próprio rei Davi Contemplou a Cristo Como santo de Deus E Pedro traz aqui A pessoa de Davi Pois o tema dele Nesta parte de sua palavra É a entronização De Jesus Cristo Como se pode ver aí Dos versos De 25 a 26 E diz aí Que Davi diz Diante de mim Via sempre o Senhor Porque está à minha direita Para que eu não seja abalado E veja os versos 29 a 31 Diz-se assim Irmãos Seja-me permitido Dizer-vos claramente Diz o apóstolo Pedro A respeito do patriarca Davi Que ele morreu E foi sepultado E o seu túmulo Permanece entre nós Até hoje Sendo pois profeta E sabendo que Deus Lhe havia jurado Que um dos seus descendentes Se assentaria no trono Prevendo isto Referiu-se A ressurreição de Cristo Que nem foi deixado na morte Nem o seu corpo Experimentou corrupção Ou seja Deus lhe havia jurado A Davi Que um dos seus descendentes Se assentaria No seu trono O próprio Davi Prevendo isto Referiu-se A ressurreição de Cristo Cujo corpo não experimentou Corrupção E a quem Deus Ressuscitou E agora nos versos de 33 a 36 O apóstolo Pedro dirá Que aquele derramamento do Espírito Que está a acontecer Nesse dia Naquele dia de Pentecostes Era um ato prometido Por Jesus Cristo Ele enviaria o Espírito Santo Então o Pentecostes É um ato do Cristo Glorificado Entronizado Exaltado Pois a destra de Deus Diz o texto Tendo recebido do Pai A promessa do Espírito Santo Ele Jesus Derramou Isto Que vedes E ouvis O reino de Deus Precisa manifestar O poder de Deus Transformar os seres humanos Capacitá-los Para a proclamação E assim o Senhor Jesus Envia o Espírito E aí cita-se Um dos versos Do Antigo Testamento Mais citado No Novo Testamento A saber O Salmo 110 1 Quando Davi diz Diz-se o Senhor Ao meu Senhor Assenta-te A minha direita Até que eu ponha Os teus inimigos Por estrado Dos teus pés Versículo que é citado Aliás Várias vezes No Novo Testamento Davi está dizendo Diz-se Jeová Ao meu Senhor Assenta-te A minha direita Até que eu ponha Os teus inimigos Por estrado Dos teus pés E aqui nós temos então A informação mais bombástica Mais desconcertante Mais extraordinária Do Novo Testamento Mensagem esta Que é absolutamente central A nossa fé A saber A um homem Judeu Ressuscitado Entronizado A direita Do próprio Deus Ou seja A altura Ao lado De Deus Está ali Esse homem Judeu Encarnado Nascido Da semente De Davi No lugar Que homem Algum Pisou E aliás Nem jamais Pisará Ou seja Detém ele Uma posição Única Absoluta Absoluta Única Dele Jesus Cristo Entronizado A direita De Deus Vivo E para sempre E se diz Até que eu ponha Jeová está dizendo Como você pode ler Nos salmos Até que eu ponha Todos os inimigos Por escabelo Por estrado Dos teus pés Todos os inimigos Dele serão Sujeitados E vencidos Pela mão direita Do Senhor E esta é a agenda Que está em curso Na história O apóstolo Pedro termina Esta parte Do seu sermão Aliás Ele termina O seu sermão Com o que se diz No verso 36 Esteja Absolutamente Certa Pois Toda Casa De Israel De que Este Jesus Que Vós Crucificastes Deus O fez Senhor E Cristo Toda A ênfase É que Deus era Quem estava A operar Nele Por meio Dele E a favor Dele E a casa De Israel Que estava Aliás Sem rei Que estava Debaixo Do império Romano Que aguardava O Messias Da casa De Davi Agora O apóstolo Pedro Se ergue Naquele dia De derramamento Do Espírito E diz Deus O fez Senhor E Cristo Cristo Ungido Messias Se Cristo É o Senhor O Messias Assentado A direita De Deus Agora Neste exato Momento Em que Aqui Nos reunimos Então O que Devemos Fazer O texto Diz Até que Eu ponha Os teus Inimigos Por estrado Dos teus Pés Os reinos Deste mundo Usa força Usa uma espada E o reino De Cristo Avança Como Entre os séculos XI E XIII O ocidente Viveu As cruzadas As cruzadas Foram expedições Militares Que os cristãos Latinos Ocidentais Fizeram Até A terra Santa A fim De libertar O santo Sepulcro Lugar de Peregrinação Dos cristãos Das mãos Ou dos domínios Dos Islâmicos Sejúcidas Foram batalhas Para libertar Ali As Os lugares Sagrados Da De Israel Foram Uma luta Também de cristãos Contra Muçulmanos Que aliás Ainda hoje Repercutem E muitos Cristãos Da época Viam Nas cruzadas Uma forma De expandir O reino De Cristo Expedições Militares Seriam Batalhas Contra Os inimigos Mas seriam Estes De fato Os verdadeiros Inimigos A verdadeira Fonte Da inimizade É esta É contra A carne E sangue Que nós Temos Que lutar São as Fortalezas Terrenas Que nós Temos Que derrubar O que nós Lemos No novo Testamento O que Cristo Nos ensina Como a Inimizade A Cristo É realmente Vencida Jesus É um Rei E nenhum Reino Se estabelece Sem força E poder Mas como A força E poder Do reino De Cristo Se manifesta É interessante Se você For ao Início Do novo Testamento Você vê lá O profeta João O batista O batizador E o que ele faz Ele proclama Arrependei-vos Porque o reino De Deus Está próximo Vem o senhor Jesus Inicia o seu Ministério Logo após O batismo E a tentação E ele diz Arrependei-vos Porque o reino Dos céus É Chegado Prega Seis grandes Sermões Entre outros Menores Todos Com Um tema Da centralidade Em que o Reino É o grande Assunto Termina-se o evangelho De Marcos E diz E diz que Depois dele Lhes ter falado Foi recebido No céu E assentou-se A destra De Deus E os apóstolos Tendo partido Pregaram em toda Parte Cooperando com eles O senhor E confirmando a palavra Por meio Por meio De sinais Que se seguiam E aí você tem Então O início Desse Anúncio Dessa Proclamação Do reino Em todo o mundo O senhor Jesus disse Toda autoridade Me foi dada No céu E na terra Portanto Ide Fazer discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do pai Do filho E do espírito santo E ensinando-os A observar Todas as coisas Que vos tenho mandado E eis que estou Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos E o que se observa No relato de Lucas A partir de Pentecostes É isto Se Cristo é o senhor O Messias Assentado à direita De Deus Então o que devemos fazer? A resposta A essa pergunta Foi o que Pedro Ofereceu Nessa parte final Do seu sermão A saber Neste tempo Há um chamado Para que seres humanos Deixem A sua inimizade Contra Deus Há neste tempo Um chamado Para que homens e mulheres Se reconciliem com Deus Há neste tempo Um chamado Para que o ser humano Em rebelião Contra o Senhor Faça o que diz O salmo de número 2 Beijo o filho Este é um tempo Para homens e mulheres Ouvirem o chamado Do apóstolo Paulo Quando se diz Eis que somos Embaixadores Da parte de Cristo Como se Deus Por nós rogasse Rogamos-vos pois Da parte de Cristo Que vos Reconcilieis Com Deus Há um chamado Há um chamado Para que você Se reconcilie Com o Senhor Este é um tempo Para isto Que nós o reconheçamos Como o Senhor E rei Que o reconheçamos Como Cristo C.S. Lewis diz Se o cristianismo Se falso Ele não tem Importância Alguma Mas se verdadeiro Ele é de importância Infinita A única coisa Que o cristianismo Não pode ser É moderadamente Importante E uma leitura Atenta e responsável Do novo testamento E da história Que se segue Em última instância Exige de nós Uma única alternativa Você precisa Se posicionar Diante de Cristo Se o que nós temos Aqui É verdade Como de fato É Como a Bíblia Se afirma Como o testemunho Da igreja O faz Como a obra Do Espírito Santo Em nós Assim testifica Se o que nós temos Aqui É verdade Do Senhor Isto exige De nós Irmãos Anúncio Isto exige De nós Proclamação E isso exige De nós A defesa Dessa Verdade Em síntese A extraordinária Realidade Do Filho de Deus Assentado A destra Do próprio Jeová Exige Anúncio Proclamação E defesa Dessa Verdade E como Realizar Isso Como levar Adiante Esta tarefa Nesses dias Em que nós Vivemos Em nossa nação Desafios Imensos Desafios Gigantes Como nós Igreja do Senhor Nesse país Nesta Nesse continente Ao sul das Américas Como nós Devemos Levar Esta tarefa Adiante Esta obra Em primeiro lugar Deve ser orientada Pela verdade Porque o pai da mentira É o maligno Eu fui a uma loja De departamentos Lá na nossa cidade Fazer uma compra Entreguei lá O caixa Uma nota De cem reais A caixa Uma jovem Experiente Apanhou Levantou Aquela nota Aquela cédula Colocou ali Um instrumento Luminoso Contra a cédula E a examinou Claramente Eu já entendi O que ela estava fazendo O gerente Estava ao lado E eu Indaguei Tem havido Muitas Notas Falsas Tem chegado Por aqui Muitas notas Falsas E ele disse Tem havido Um derrame São muitas Cédulas Falsas E o que vocês fazem O óbvio Nós treinamos Os nossos Funcionários Para Identificar As características Da cédula Verdadeira Presta atenção Irmão Presta atenção Irmã Quem Não conhece O verdadeiro É facilmente Iludido Pelo falso Quem não Conhece A cédula Legítima A cédula Original Será Facilmente Enganada Pela Falsificada E para Nós Levarmos Adiante O Estandarte De Cristo Nós Precisamos Que esta Obra Seja Orientada Pela Verdade E em Segundo Lugar Essa Verdade Deve Emergir Do útero Da igreja Como aliás É a pregação Do apóstolo Pedro A igreja Está orando O Espírito De Deus Se manifesta É o momento Poderoso Do poder De Cristo Ali Cumprindo A palavra Enviando O seu Espírito É ele Levanta-se Em nome Da igreja E proclama A igreja Que é coluna E baluarte Da verdade Temos No Brasil Ministérios Fabulosos Temos No Brasil Pessoas Que estão Realizando Trabalhos Individuais Extraordinários Temos No Brasil Homens E mulheres Com muita Capacidade De comunicação Com boa Performance Com boa Expertise Nas mídias Mas nós não podemos Esquecer O lugar Da igreja De Cristo É A igreja O útero De onde deve Emergir A pregação Da verdade Semanalmente Semanalmente Alimentadas Ovelhas Você que aqui está Não se satisfaça Com o ministério Que não esteja Inserido Numa Dimensão Corpo De Cristo Que é A sua Igreja Não se Satisfaça Apenas Com conteúdos Que estejam A distância De uma vida Cotidiana Real Em que você Possa Servir E ser servido No contexto Da igreja Em terceiro lugar A verdade A ser exaltada Pela igreja Requer A primazia Da proclamação Quando o rei Vinha Visitar Um determinado Lugar Ou declarar A guerra Ou Trazer Uma lei O arauto Se erguia Colocava-se Em Algum plano Superior E proclamava E anunciava Porque isto É uma Declaração Perempitória Marcante Autoritativa De que o Senhor Está Falando Marte Lloyd Jones Que foi Pregador Britânico No século 20 Disse A mais Urgente Necessidade Da igreja É a pregação Autêntica E posto ser A maior E mais Urgente Necessidade Da igreja É óbvio Que também É a maior Necessidade Do mundo E ele dirá Uma razão Para o declínio Da pregação No seio Da igreja É a perda Da crença Na autoridade Das escrituras E o declínio Da crença Na verdade E observe Não havendo Crença Na autoridade Das escrituras A eloquência E a grandiosidade Da palavra Falada Inevitavelmente Passaram A declinar E a pregação Começa A desvanecer O que ele está dizendo É que no momento Em que se não crer mais Nas escrituras O que você fica É com muito papo furado Mas você não prega A palavra De Deus Em quarto lugar A pregação Da verdade Deve Conservar A centralidade Do evangelho Com Cristo E a cruz No centro Quando apresento As crianças Os bebês Lá na igreja Os pais Fazem um voto Fazem três votos E um dos votos Eles assumem Um compromisso Se são pais Crentes De transmitirem Ou de fazer Transmitir O evangelho De Cristo Aos seus Filhos É o primeiro deles Você já ouviu Falar das noventa e cinco Teses de Lutero A tese de número 62 Lutero diz assim O verdadeiro Tesouro Da igreja É o santíssimo Evangelho Da glória E da graça De Deus Esse Tese 63 Este tesouro Entretanto É o mais Odiado E com razão Porque faz Com que os primeiros Sejam Os últimos Irmãos e irmãs Meus colegas Pastores Que aqui estamos Ou você Que nos ouve Nesta hora Em algum canto Deste país Ou fora dele Saibamos Disto Se a igreja Perde O evangelho Ela acabou Ela se torna Miserável Pobre Cega E nua Foi-se a glória Dela E cabode Foi-se a glória A igreja Precisa Na sua Pregação Conservar A centralidade Do evangelho Com Cristo E aquela cruz Aquela cruz Escandalosa No centro Nós precisamos Ser lembrados Dela Sempre Nós precisamos Ser trazidos Para ela Sempre Em quinto lugar Para a proclamação Exaltação E defesa Da verdade Requer-se de nós Que façamos isto Com o Espírito De Cristo Ou seja As armas As armas Ou destrutivas Ou destrutivas E que não edificam E ele vai mostrar Que muitas vezes O mal tem início Dentro da própria igreja E ele diz A Timóteo Evita as questões Insensatas E absurdas Absurdas Certamente Você sabe Há coisas Que são Essenciais Há coisas Que são Importantes Há coisas Que embelezam E adornam E há coisas Que são De menor importância E há demais Coisas Frívolas E meras Curiosidades Úteis Ou seja O nosso conhecimento Não deve ser Somente Para alimentar A nossa Curiosidade Ou Para ganharmos Uma disputa Acadêmica Um debate Que incendeia O nosso ego Que infla O nosso orgulho Mas que nos direcione A piedade Para o serviço Ao próximo E ao reino E para glorificar O Senhor Que isso Redunde Em boas obras Assim brilha A vossa luz Diante dos homens Diz o Senhor Jesus Então Evitar Questões Tolas Enquanto Os religiosos Da antiga Bizâncio Procuravam saber Se os anjos Tinham sexo Ou quantos anjos Cabiam numa cabeça De alfinete O imperador Foi morto Ao lado De milhões De cristãos Cedendo lugar Aos novos Conquistadores Então nós Precisamos Na defesa Do evangelho Da verdade De uma atitude Apropriada Para lidar Com esses falsos Ensinadores Pessoas tomadas De engano Diz o apóstolo Paulo Ora É necessário É necessário Para cumprir Para cumprir A sua Verdade A sua vontade Perdão Como disse Machado de Assis Não basta Ter razão Cumpre Saber Tê-la Porque é possível Amar mais A contenda Do que A verdade É possível Que se queira Mais ganhar Uma briga Do que Exaltar A verdade É possível É possível Que se queira Mais vencer Argumentos E provar Se correto Do que Ganhar Aqueles Que estão No erro É possível Que entremos Numa controvérsia Como se ela Fosse Um jogo No qual O nosso interesse É fazer Prevalecer O nosso orgulho Preservar O nosso nome E derrotar Os nossos adversários Mas O que está Em causa Em nossos Corações Não é A glória Do reino De Cristo São os nossos Interesses Caídos Pecaminosos Em sexto lugar Para Proclamação Exaltação E defesa Da verdade Requer-se De nós Discernirmos Adequadamente As dimensões Pessoais E privativas Eclesiásticas E públicas Você pega Aqui Apanha O livro De atos Você vai Ver a igreja Os apóstolos Reunidos Para eleger Matias Você vai Ver a igreja Reunida No cenáculo Numa reunião De oração E você E você E você vai Ter aqui Digo falar Pessoas A igreja A igreja O que nós Eles apitam Eles apitam Para que as pessoas Saiam da água Se desloquem Busquem abrigo Por que? Por que? Ainda mais nesse verão Chuvoso Eles leem Os sinais Jesus Jesus nos orienta A isto O apóstolo Diz Sabe Porém Isto Nos últimos dias Sobrevirão Tempos Difíceis O Senhor O Senhor Jesus Diz Chegada A tarde Dizeis Haverá Bom tempo Porque o céu Está avermelhado E pela manhã Hoje haverá Tempestade Porque o céu Está de um vermelho Sombrio Sabeis Na verdade Discernir O aspecto Do céu E não Podeis Discernir Os sinais Dos tempos Ele diz em Lucas Quando vê Desaparecer Uma nuvem No poente Logo Dizeis Que vem Chuva E assim Acontece E quando vê De soprar O vento Sul Dizeis Que haverá Calor E assim Acontece Hipócritas Sabeis Interpretar O aspecto Do céu E da terra E entretanto Não sabeis Discernir Esta época O mesmo Princípio Ele aplicou Na parábola Da figueira A saber Nós Crentes Precisamos De sabedoria Para viver As particularidades Do nosso momento Histórico E responder Ao desafio Desse momento A igreja Precisa De discernimento Desse momento E localizar-se Nele Ou seja Nós precisamos Saber O que está A acontecer Neste novo Cenário Que nós Estamos Vivendo E este É um tempo Em que já Não mais Se lida Com muita Tolerância Com o nosso Legado Judaico Cristão Este já Não é mais Um tempo Em que se tem Tolerância Para com os nossos Conceitos De família Este já Não é mais Um tempo Que se tem Tolerância Para com Os nossos Entendimentos Criacionais Bíblicos Do que é A identidade Do ser humano Criado A imagem De Deus Masculino E feminino Esse tempo Está passando E nós Precisamos Ter esse Discernimento Alguns estão Reunidos Como se reuniram Lá em Davos Na Suíça Agora no último Mês de janeiro Propondo Um mundo Novo Mas será De fato Novo Ou será Um novo Velho Ou será Um muito Velho Apenas em sua Dimensão Global Ou Cabe Nus Aquela Pergunta Sapiencial O que Que há De novo Debaixo Do sol Se você Vai A uma Das antigas Cidades Plantadas Na época Na época Da colonização Brasileira Você tem ali No centro Daquelas Vilas Um templo Religioso Tinha ali Um templo Religioso Uma torre Sua posição Agradecer As 18 horas Quando o ciclo Do trabalho Se encerrava E assim O ser humano Se orientava No tempo E no espaço E a vida Das pessoas Girava-se Orientava-se Templo Espacialmente Por aquelas Referências Daquela Cristandade Fosse ela Sã Ou Malsã Mas a era Da liberdade Passou Hoje A nossa sociedade Já não é assim Mais Ela já não mais Orienta-se Pelas referências Da cristandade O mundo Em que eu nasci E que os seus filhos Ainda mais Estão a nascer E a crescer Se orientam Por narrativas Por produções Que são colocadas Na mídia E divulgadas E consubstanciadas Na batalha cultural Para ganhar As mentes E essas narrativas Estão a ser Despejadas Sobre os seus filhos Sobre os seus bebês Sobre as suas crianças Sobre as próximas gerações Hoje Hoje Já Agora Nesse exato momento É este o sino E é este o campanário Que está A girar A organizar A vida Das pessoas A orientar O rumo Das pessoas E nós precisamos entender isso A era da tolerância Ao cristianismo Passou Não apenas Hoje Temos uma era Secular Mas uma era Crescentemente Hostil E se quiserem Vão encontrar Falhas No cristianismo Aliás Se quiser Vão encontrar Falhas Na sua Vida Porque quando se quer Encontra Falha Em quem quer que seja Nem que seja Aquela toalha Molhada Que você deixou No hotel Aqui Em Campina Grande Sabe Até o próprio Al Capone Que era Um gangster Especialista Em esconder Rastros Que movia-se Pelas sombras O FBI Encontrou Brechas E o prendeu Por sonegação De impostos Nós não estamos Mais Numa cultura Neutra Nós estamos Numa cultura Geral Negativa Em relação Ao cristianismo Então Irmão Então Irmã Então Você que é Especialista Na sua Internet Você que tem O seu blog Você que tem O seu canal Você que tem Você que é uma Influência Na mídia digital Entenda isso É preciso Escolher Bem As batalhas Está na hora Do cristão Evangelico Brasileiro Deixar de ser Ingênuo E escolher Bem As suas Batalhas Hoje É preciso Escolher Com muito Discernimento As batalhas As batalhas Nas quais Lutar E ainda mais Escolher Ao lado De quem Lutar E eu preciso Terminar No final Das contas A fonte Da resistência A verdade É uma só É aquela Que se ouviu Na parábola Não queremos Que ele Governe Sobre nós O problema Do ser humano Que está aí Fazendo O seu barulho Incomodado O problema Dele É um só Que aliás É o problema Nosso Da humanidade Desde Adão Desde os nossos Primeiros pais Não queremos Que ele Governe Sobre nós O apóstolo Pedro Proclama isso No dia de Pentecostes Que o Espírito Santo Derramado Por Cristo Nos leve Ao próprio Cristo Nesse convite Para beijarmos O Filho Que o Espírito Santo Nos conduza A toda A verdade E Cristo É a verdade Que o Espírito Santo Produza Em nós O bom Fruto Da verdade Que sejamos Nós Filhos De um reino Onde imperam Os valores Celestiais Um reino Que vence Os inimigos Mas que Sobretudo Desfaz A fonte Da inimizade E nós Nós não faremos Essa obra Na carne Nós dependemos Decisivamente Do Espírito Santo Um reino Que desfaz A inimizade Em que se Proclama Em que se Conquista Paz 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 Com Deus E paz Com o próximo Irmãos Irmãs Cristo está À direita De Deus E o Espírito E o Espírito Está entre Nós Que a Vontade De Deus Seja feita Aqui na Terra Assim como é Feita nos Céus E que o Reino Dos céus Venha Em sua Plenitude Oremos Senhor Confessamos A nossa Omissão Ou negligência Em proclamar E em Última instância De fato Isto Revela Fraqueza Da nossa Fé Do nosso Amor E da nossa Esperança Dá-nos Senhor Sabedoria E uma Condução Esclarecida E poderosa Do Espírito Santo Para Proclamarmos Exaltarmos E defendermos A tua Verdade Neste Mundo Amor 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 Amor